Posso ver a dor viva em seu olhar E eu sei você tentou Você merece ter muito mais Posso até sentir o seu coração Mas eu nunca critiquei Tudo o que você desejou Quero te desapontar Eu não vou te enganar Não posso me deixar levar Não quero mais você Sei, você não perguntou Mas meu coração Não quer tanta mentira pra nós Eu não quero te ferir Pra não ver você chorar Não há nada pra dizer Só por lá Você merece a chance de um novo amor E eu não sei se te perder Vai ser tão difícil pra mim Não quero te desapontar Eu não vou te enganar Posso me deixar levar Não quero mais Você Eu não sei se você não perguntou Mas meu coração Não quer tanta mentira pra nós Eu não sei se você não perguntou Não quero te ver em mim Pra não ver você chorar Não há nada pra dizer Só por lá Eu não sei se você não perguntou Eu não sei se você não perguntou Mas meu coração Mas meu coração Não quer tanta mentira pra nós Eu não quero te ferir Pra não ver você chorar Não há nada pra tentar Sem nós dois vamos sofrer Não há nada pra nós A não ser culpa Não há nada pra dizer Não há nada pra mim LN Logística e criação de conteúdo digital Marketing nas redes sociais Transcrição e Legendas Pedro Negri